A sessão solene de tomada de posse dos órgãos de governo da Associação Académica da Universidade do Minho para o ano de 2012 decorreu no passado dia 13 de janeiro. O Salão Medieval da Reitoria foi o palco escolhido para a cerimónia que ficou marcada pela passagem de testemunho entre Luís Rodrigues e Alder Castro na presidência da AOM. Luís Rodrigues foi o primeiro a discursar, despedindo-se com alguma emoção da Associação Académica e deixando uma mensagem de confiança ao novo representante dos estudantes da Universidade do Minho. Sérgio Moura, presidente da mesa de reunião geral de alunos, empeçou de seguida os novos representantes eleitos pelos alunos da Academia Minhota. No discurso como novo presidente, Alder Castro anunciou o lançamento do gabinete do voluntário que se assume como um complemento à formação dos estudantes e subunhou as perspectivas para este mandato. Temos que ser exigentes, mas ao mesmo tempo temos que olhar para os estudantes realmente como a grande força e a grande motivação para conseguirmos alcançar todos os objetivos a que nos propomos e também para colocarmos a fasquia sempre cada vez mais alto. Esta associação tem-se moldado por esta vontade de não se limitar a fazer aquilo que já está feito, a elevar sempre cada vez mais a fasquia e assim será. Tal como os estudantes me permitiram, eu estarei cá 100% para os representar e para levar o bom nome da Associação Académica cada vez mais alto. Presente na cerimónia, o reitor António Gunha salientou a importância de uma Associação Académica independente. Uma Associação Académica tem que ser, por definição, uma entidade independente, portanto, e é muito importante que o seja, e portanto a Associação Académica tem certamente a sua independência própria e tem que primar por ela. Temos sido capazes no passado recente, e estou certo no futuro, de encontrar quadros de colaboração muito ativa, porque a Associação Académica, apesar de ser independente, certamente tem que estar muito motivada e muito interessada e muito empenhada em defender os interesses dos estudantes da Universidade do Minho e certamente que é para os estudantes da Universidade do Minho que a reitoria e toda a Universidade trabalham. Helder Castro sucede assim a Luís Rodrigues na presidência da Associação Académica da Universidade do Minho com a ação social como pano de fundo deste mandato.